A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vendemos 700 mil exemplares do número 1, 350 do número 2, 200 do 3, 100 do 4, e foi abaixo de 100 por umas semanas. Ou seja, não gostaram. Não gostaram mesmo. Porque as pessoas não estavam acostumadas a uma revista para ler, uma revista que era basicamente texto, só texto. Deve ter perdido 10 milhões de dólares por ano por seis anos em termos de hoje. A revista foi lançada em setembro de 68 e em dezembro havia ali o governo militar, fez o ato institucional número 5, que era uma lei de exceção, que suspendia direitos e o funcionamento de judiciário, do congresso e tudo. A censura passou a ser exercida a partir daí. Ela era extremamente eficaz, certo? Porque ela realmente impedia que a revista escrevesse coisas que o governo não queria que escrevesse. E ela funcionou assim do começo para o fim. Veio um coronel e disse, eu sou o censor, enviado pelo governo militar para tomar conta de inveja. E eu disse, bom, coronel, olha, está na hora do almoço, vamos almoçar. Depois a gente fala de censura. Então, depois do almoço, veio essa foto, não era uma foto da semana, era de um ano ou dois antes. E mandaram a foto para o Zaval. Eu, quando eu vi a foto, eu disse, taguei a capa, porque era Costa e Silva sentado sozinho no congresso. Eu disse, que tal o presidente sentado no congresso? Ele disse, ah, está ótimo. Aí ele disse, o que você vai escrever? Eu pensei, um momento, eu disse, bom, qualquer coisa que a gente escreva, ele vai dizer que não pode. Então, eu digo, não vamos escrever nada. Aí, assim, foi o momento de inspiração. E ele disse, ah, então está bom. E a capa dizia tudo sem texto. Toda semana de veja começa segunda-feira, às 11 da manhã. É dia de reunião de pauta. A sala do diretor de redação desperta abarrotada. É quando o redator-chefe, o diretor de arte e quatro editores executivos se reúnem para discutir, por exemplo, quem vai ser o entrevistado das páginas amarelas e qual poderá ser a reportagem de capa da revista. De lá são disparados os temas que cada repórter da equipe terá que apurar e transformar em matéria. Uma boa reunião de pauta é uma reunião que traz 60% de assuntos novos e 40% de ideias novas sobre assuntos velhos. Isso é crucial para uma revista. Outro segredo da veja é você tratar as chamadas matérias leves com a mesma vigor editorial que se trata as matérias pesadas, com o mesmo rigor intelectual. Veja foi protagonista a partir de reportagens que desencadearam e mudaram a realidade política brasileira. Eu destacaria basicamente a dos últimos 20 anos. A gente tem o processo de impeachment do presidente Collor, que a revista foi a locomotiva do processo. Depois teve a CPI do orçamento no Congresso, que provocou a cassação de vários parlamentares, que também teve veja como... uma reportagem de veja como início de todo esse processo. Mais recentemente, a crise do Mensalão e o escândalo que tirou da presidência do Senado o senador Renan Calheiros. Nós nos encantamos com Collor no início e fomos, aos poucos, descobrindo um outro lado do Collor, que a gente não conhecia. Aliás, ninguém conhecia. Tinha um jornalista na sucursal de Brasília que foi transferido do Nordeste. Ele era o responsável pela cobertura do Nordeste. Ele foi transferido para cobrir política em Brasília. Ele tinha muito contato, quando ele era da sucursal do Nordeste, com o Pedro Collor, por razões territoriais, vamos dizer assim. E ele manteve. Quando o Pedro se rebelou e quis contar as falcatruas do governo do irmão, ele procurou exatamente o jornalista mais próximo em quem ele confiava, em quem ele já tinha tido vários contatos. E foi assim que a coisa começou, com aquela entrevista que detonou todo o escândalo do governo Collor. Não há semana que se repita. Em Veja, isso quer dizer que cada página das 2.077 edições produzidas nas últimas quatro décadas é única e nova. A imagem de capa e as fotos das reportagens devem informar qual é o assunto antes mesmo que se leia a chamada ou título. Quem torna tudo isso possível é a equipe de arte, que encaixa o texto ao visual estampado no papel. Uma missão sempre cumprida até o final da noite de sexta-feira, quando a revista começa a ser impressa nas gráficas de São Paulo, Juiz de Fora e Recife. As capas da Veja sempre foram muito fortes, muito boas. Eu diria que as capas da Veja e as caricaturas do Chico no Globo são a coisa que há de mais impactante para pegar o momento da vida política. Ter a Veja o tempo todo, cobrando, 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 precisa muita paciência. Procurava, pelo menos, me manter frio, o que é muito difícil, porque a Veja esquenta muito o panorama e tal. Agora que eu não sou o alvo de reportagem, só de raspão, às vezes, é mais agradável ler a Veja. Sinceramente, quando você está ali sob mira, você fica com certa apreensão. Mas é o papel da imprensa. Eu acho que justamente isso é o que caracterizou a Veja. A gente sabe que é uma publicação independente. Ela é bem escrita, ela é sintética, ela introduziu técnicas aqui que não eram habituais, nas redações, e ela faz uma excelente síntese do que aconteceu na semana. Toda semana é semana de Veja. Quando surgiu, era nas segundas-feiras que ela chegava aos leitores. Depois, passou a ser distribuída no domingo bem cedo, e atualmente a semanal já pode ser lida no sábado à noite. O que permite isso é a velocidade das rotativas em que ela é impressa. Por hora, 100 mil exemplares saem prontos para serem distribuídos aos pontos de venda e casas dos assinantes. Até aqui tudo bem. Agora, o que nos trouxe até aqui são as mesmas, vamos chamar de qualidades, que nos levarão adiante. Essa é a pergunta que eu acho que é um grande desafio para essa empresa, para essa revista. Se eu e os próximos diretores e as próximas redações fizerem 500 revistas, mil revistas, mil semanas, boas, você vai chegar daqui mil semanas, importante, atraente, esperado na banca. Não acho útil mirar na veja de 2050, mas na veja da semana que vem, do mês que vem, do ano que vem, eu aconselho que vocês acompanhem nos próximos 40 anos. Música 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 Música